Olá, meu nome é Rogério, faço parte da equipe de professores do ESAG Vestibulares. Estou aqui para resolver uma, fazer uma videoaula sobre trigonometria no triângulo retângulo. Bom, o primeiro passo é identificar alguns elementos importantes do triângulo retângulo. O primeiro passo é saber identificar quando o triângulo é retângulo. Ele deve ter esse ângulo de 90 graus. Se ele tem esse ângulo de 90 graus, é um triângulo retângulo. O lado oposto ao ângulo reto é chamado de hipotenusa, que é o maior lado do triângulo retângulo. O ângulo θ que eu destaquei aqui vai definir quem são os catetos oposto e o adjacente. Então, o cateto oposto é oposto ao ângulo θ. Então, se o ângulo θ está aqui, este lado do triângulo é o cateto oposto. Para esse mesmo ângulo θ, o cateto adjacente é esse lado aqui. Este lado do triângulo é o cateto adjacente. Lembrando que cateto oposto e adjacente é relativo ao ângulo. Se esse ângulo θ estiver aqui, vai mudar a referência aqui do cateto. Bom, o primeiro passo já foi dado. O segundo é conhecer as relações que envolvem ângulos e lados. Então, temos aqui, seno do ângulo θ é igual a cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno de θ é cateto adjacente sobre hipotenusa. E a tangente de θ é cateto oposto sobre cateto adjacente. Vamos ver na figura de novo. Dado esse ângulo θ, seno do ângulo é cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno de θ é o cateto adjacente sobre hipotenusa. E a tangente de θ é o cateto oposto sobre cateto adjacente. Bom, o segundo passo já foi dado. Quem quer conhecer as relações aqui? O terceiro é conhecer aqui os ângulos notáveis. Quem são os ângulos notáveis? 30, 45 e 60. Eles são chamados de ângulos notáveis porque eles aparecem com muita frequência. E você tem que saber esses valores que estão nessa tabela. Esses dados, na sua grande maioria, não são fornecidos. Então, nessa tabela você tem que decorar. Você tem que arrumar algum meio de decorar seno, cosseno e tangente de 30, 45 e 60. Nem que esse método de decorar for algum método meio estúpido como algum tipo de música. Que eu vou mostrar agora. Você monta a tabela assim, seno, cosseno e tangente de 30, 45 e 60. Aí você vai reparar que tanto seno quanto cosseno são frações aqui. Então, a musiquinha fica assim. Então, no numerador temos. Então, essa musiquinha é boa. Ela é aquela música chata, mas ela ajuda a decorar aqui os ângulos notáveis. Bom, vamos aplicar aqui os conhecimentos com dois exercícios aqui que eu separei. Então, o exercício 1 tem um triângulo retângulo. Ele deu aqui, vamos identificar aqui, 8 é hipotenusa, deu um ângulo de 30 graus. Para esse ângulo de 30 graus, o X é o cateto oposto. E ele quer saber quanto vale esse lado X. Então, exercício simples, apenas para a gente aprender a aplicar aquelas relações. Bom, então você tinha que lembrar pela tabela que o seno de 30 é 1,5. Lembrando que o seno de 30 é 1,5 e que a relação seno é cateto oposto sobre hipotenusa, a gente pode escrever o seguinte. Seno de 30 graus é igual cateto oposto, que eu quero achar, sobre a hipotenusa. Só que eu lembro pela tabela que o seno de 30 vale 1,5. Pronto, temos aqui uma relação que a gente consegue agora descobrir o valor de X. Então, vamos usar aqui essa equação. Então, a gente pode simplificar aqui o 8 com 2, vai ficar 4 e 1. Pode multiplicar o 4 por 1 e o X por 1. Então, X vezes 1 dá X. Então, portanto, X vezes 1 é X. 4 vezes 1 é 4. Queria só lembrar que é muito comum aparecer o ângulo de 30 graus em triângulos retângulos. Para economizar tempo, é só lembrar. Apareceu 30 graus, o cateto oposto é metade da hipotenusa. Isso ajuda muito, ganha bastante tempo. Bom, já a questão 2 é um pouquinho mais complexa. O que foi dado no exercício? Um triângulo retângulo com a hipotenusa valendo 5, um ângulo θ qualquer e o cateto adjacente valendo 1. Ele também, ele pede, o exercício pede o cosseno de θ menos o seno de θ dividido por 1 menos a tangente de θ. Então, isso é o que foi pedido no exercício. Bom, um procedimento não tão, um pouco mais complicado seria achar esse valor aqui de X pelo Pitágoras. Vai cair numa raiz quadrada meio grande, não vai ser um caminho muito curto. Então, o caminho mais curto seria fazer as três relações, seno, cosseno e tangente. Então, vamos lá. Seno de θ é cateto oposto sobre hipotenusa. Aqui é o que chamei esse ladinho de X. Então, seno de θ é cateto oposto sobre hipotenusa. Está aqui a relação. Cosseno de θ é o cateto adjacente sobre hipotenusa. Está aqui a relação. Tangente de θ é cateto oposto sobre cateto adjacente. Está aqui a relação. Ou seja, tangente de θ é X. Só agora faremos a substituição dos três valores aqui no que ele pede. Então, cosseno de θ é X sobre 5. Seno de θ... Desculpa. Cosseno de θ é 1 quinto. Seno de θ é X sobre 5. Substituindo dá isso aqui. 1 menos tangente de θ. Como tangente de θ é simplesmente X, 1 menos tangente de θ, 1 menos X. Bom, aqui não precisa ser feito MMC, porque o denominador é igual. Fica 1 menos X sobre 5. 1 menos X sobre 5. Dividido por 1 menos X. Divisão de fração, você multiplica pelo inverso da segunda, né? Bom, como temos esse termo igual a esse aqui, a gente pode cancelar eles. Sobra só 1 quinto. Ou seja, essa razão que ele pede aqui dá 1 sobre 5. E aí